Música Queridos amigos e irmãos, hoje em Aparecida inicia a 55ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e o tema principal que vai ser tratado pelos bispos e se Deus quiser, aprovado também o documento, é da iniciação na vida crista. Nós, nestes programas, vamos refletir sobre isso. Lembrar como o Conselho Vaticano II, que terminou em 1965, nos convidou a procurar novos caminhos para a transmissão da fé em nosso tempo. O Conselho deu um impulso significativo e novo à pastoral, estimulando-a a ler os sinais dos tempos e escutar o Espírito que está em ação no mundo. O Vaticano II recomendou oficialmente a restauração adaptada do catecumenato e apresenta os seus traços característicos. Além disso, prescreve a elaboração de um diretório de formação catequética. Impulsionada pelo Conselho, a Igreja avançou e pode contar hoje com um acervo documental nesse campo, o Diretório Catequético Geral de 1971. O Ritual de Iniciação Cristal de Adultos, chamado de RICA, de 1973. A Catequese Tradente, de 1979. O Catecismo da Igreja Católica, de 1992. O Diretório Geral para a Catequese, de 1997. E o Compendio do Catecismo da Igreja Católica, em 2005. A Igreja do Brasil acolheu as orientações dos sínodos sobre temas fundamentais como a evangelização, a catequese, a família, a palavra de Deus, a vocação na missão dos leigos e leigas, através dos documentos Catequese Renovada, 1983, e o Diretório Nacional de Catequese, 2006. Além destes textos, o estudo 97 da CNBB, a Iniciação da Vida Cristal, que foi apresentado em 2009, e o itinerário catequético, já mais recente, em 2014, tudo isso tem nos auxiliado a assumir a inspiração catecumenal como eixo condutor de toda a ação evangelizadora, pastoral, litúrgica e missionária de nossas dioceses, paróquias e comunidades eclesiais. A colonização do povo brasileiro foi marcada mais por sacramentalização do que por evangelização. Era comum receber um sacramento mais por costume social do que por verdadeira adesão. Como resposta a tal realidade, temos agora uma série de iniciativas renovadoras em quase todas as dioceses, paróquias e comunidades, principalmente por parte de leigos e leigas comprometidos com a renovação pastoral da Iniciação Cristal. Foram muitos os que se empenharam em novas experiências evangelizadoras, catequéticas, litúrgicas, bíblicas, missionárias e formativas. Isso tudo nos permitiu afirmar a urgência da iniciação à vida cristã como tarefa de toda a comunidade eclesial, e não desta ou daquela pastoral. É a comunidade inteira que precisa se responsabilizar, transformando-se em casa da iniciação à vida cristã. Num momento de crise como este do mundo em mudança, somos profundamente questionados. O próprio Senhor nos retira da nossa acomodação e nos chama a responder a esse novo desafio. O Evangelho não mudou, mas mudaram os interlocutores. O que mudou foram os valores, os modelos, as alegrias, as esperanças, as tristezas e angústias dos homens e mulheres de hoje. Jesus nos convida a sair, a escutar, a servir, num movimento de transformação missionária de nossa Igreja. Essa atitude exigirá estar atentos aos sinais dos tempos. O processo é de escuta e atenção aos clamores do povo. Virando-nos assim para a Samaria dos nossos dias, no encalço de Jesus abrem-se novos espaços livres, críticos, comunitários e fraternos, onde a fé cristã pode emergir com uma renovada pertinência, na busca de mais humanidade e de melhor qualidade de vida, com um profetismo especial, que responda às necessidades da nossa realidade. Essa complexa realidade, na qual estamos mergulhados, nos revela que a experiência de fé cristã se encontra hoje numa espécie de estado generalizado de busca e de recomeço. Para que o anúncio do Evangelho aconteça, é preciso a devida atenção aos desafios da realidade. A economia da exclusão, a idolatria do dinheiro, a desigualdade social que gera violência, a cultura do provisório, a proliferação de novos movimentos religiosos fundamentalistas, a promoção de uma espiritualidade sem Deus, a perda do compromisso com o comunitário, o relativismo moral, a fragilidade dos vínculos familiares. Os sinais dos tempos lidos à luz da fé exigem de nós humildade, atitude de acolhida, criatividade e capacidade dialogal que possibilitem um itinerário que facilite a caminhada rumo à conversão. E isto sinaliza a necessidade da conversão pastoral. É preciso estar em constante movimento de saída, de gestação permanente, sem nos apegarmos a um modelo único e uniforme. A inspiração catecumenal que propomos, muito mais do que uma metodologia, é uma mística, que nos convida a entrar sempre mais no mistério do amor de Deus. Um caminho, um desejo, que nunca acaba, porque Deus, sendo amor, nunca se esgota. A mística é a entrada nesse movimento de busca de Deus, que para a fé cristã concretiza-se no encontro com o outro. E cada vez que nos encontramos com um ser humano no amor, ficamos capazes de descobrir algo de novo sobre Deus. Portanto, é insuficiente a redução da inspiração catecumenal, somente a realização de tempos e etapas, a um esquema rígido e uniforme, a itinerários e rubricas. O importante é cultivar a mística do encontro, do desejo de Deus e do outro, fazendo com que nossos interlocutores, a exemplo da mulher da Samaria, sejam auxiliados, não tanto a ouvirem e falarem sobre Deus, mas sim a ouvirem e falarem com Deus. A inspiração catecumenal necessita da consciência da verdade expressa por Tertuliano, que dizia, Os cristãos não nascem, se fazem. Ou ainda, como diz o documento de Aparecida citado pelo Papa Bento XVI, não se começa a ser cristãos por uma decisão ética, ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. O processo de conversão pastoral que temos diante de nós exige uma ação pastoral centrada num primeiro anúncio do essencial da fé, que nós chamamos de querigma. O querigma é trinitário. É anúncio de que Jesus Cristo, enviado pelo Pai, ama e dá sua vida para salvar. E agora vive conosco todos os dias pelo Espírito Santo, para iluminar, fortalecer, libertar. Ele ocupa o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. O processo continua por uma ação pastoral mistagógica, muito importante para os nossos dias. A mistagogia é uma progressiva introdução no mistério pascal de Cristo vivido na experiência comunitária. É um papel importante nesse processo de imersão desempenha as celebrações litúrgicas e o aprofundamento dos sacramentos da iniciação na vida cristã. A busca de todos esses elementos irá nos permitir realizar a iniciação à vida cristã, isto é, o processo de ser conduzido para dentro do mistério amoroso de Deus, ser inserido na comunidade eclesial para celebrar, professar e testemunhar a fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Acompanhemos nossos bispos nestes dias com nossa oração, invocando o dom do Espírito Santo sobre ele, para que iluminados possam de verdade ajudar a igreja neste processo de iniciação na vida cristã. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.